Música Ah cara, precisamos de uma nova entregante Nossa operação não vai durar por muito tempo Olha, eu tenho uma prima que mexe com isso Se você quiser eu posso chamar ela É melhor não, eu não confio em mulheres Você podia parar de ser egoísta, né? Mulheres não são fracas Você que sempre fica colocando defeito em tudo Eu não coloco defeito em tudo, não Da última vez que eu confiei em uma mulher Eu me ferrei Não estou a fim de me ferrar de novo Você entende? Aliás, você deveria ser igual a mim Não confiar em ninguém Além do mais, você sabe que não é só em mulher que eu não confio Homens não merecem minha confiança Oi Patrick, o que aconteceu? Só vim avisar que estou chegando com as mercadorias Boa meu camarada, perfeito Mas não demore muito, os policiais não podem nos achar Ok, já estou quase chegando Tchau brother E aí, qual foi? Vai ficar dormindo aí mesmo, é? A gente tem muita coisa para fazer Não podemos ficar perdendo tempo Precisamos ir embora daqui Os policiais estão quase chegando Ah, fala sério Está com medinho, é? Se os policiais chegarem É só a gente meter o pé E por que não trocamos tiros com eles? Você está ficando louco? Se a gente trocar tiro com eles Com certeza a gente vai sair daqui morto Você não pensa nisso não? É melhor a gente fugir Do que a gente morrer aqui, né? Você não acha? É, sim Você é mais burro do que eu pensava Ah, ei! E aí, você vai participar de alguma máfia? Eu ainda estou pensando Não sei se vou querer ir para alguma Só nas duas máfia já é o suficiente para mim Ah, você poderia contratar um menino O que você acha? Eu não, eu não confio em meninas Você sempre me disse isso Mas sempre caiu na ladainha dos meninos Isso é patético, Evely Eles me faziam de trouxa Agora quem vai fazer eles de trouxa sou eu Aham, sei Você sempre se apaixonava Me apaixonava, mas não me apaixono mais Depois do que o Carlos fez comigo Eu nunca mais vou me confiar em homem algum Ah, mas amiga Os outros meninos não tem culpa do que o Carlos fez com você Você vai se apaixonar algum dia, pode ter certeza Não vou, não Se você diz, então tá bom Depois não vem me dizer que eu não te avisei Aff, eu hein, você é muito chata As mercadorias já estão dentro do carro É melhor a gente meter o pé logo Mamãe, quando meu pai vai vir aqui me ver? Eu não sei, filho Desde quando a gente se separou Eu nunca mais vi ele, querido Mas eu quero que ele participe do meu aniversário, mamãe Eu nunca vi ele Por que vocês foram se separar, hein? Não pensaram em mim? Pensamos em você sim, meu amor Mas a gente não deu certo Porque ele queria se juntar com coisas erradas Olha, filho, as coisas na Terra são difíceis Eu era jovem demais para entender quem eu poderia dar o meu amor de verdade Eu nunca tive o conselho de ninguém, ainda mais que os seus avós morreram quando eu era bem pequena Eu me relacionei com ele e, infelizmente, ele não queria me dar valor e só queria as coisas erradas Eu não tive culpa, meu filho, me desculpa Me desculpa por ser uma péssima mãe Mamãe, não chora Senão, irei chorar junto com a senhora A senhora é a melhor mãe do mundo A senhora não tem culpa de nada Meu pai que não soube dar amor e carinho para você Obrigada, meu filho Você é um amor Eu te amo muito, muito, meu filho Eu também te amo muito, mamãe Não sei não, viu? Mas eu acho que a gente vai ter que mudar de país Você sabe que não temos tanto dinheiro assim, né? Nosso dinheiro é somente para nossas necessidades E para sobrar um... Pouco para fugirmos Mas seria mais fácil se a gente roubasse o nosso chefe Hã? Você está louco, só pode Se ele descobrir, você vai ser expulso, né? Você sabe bem disso Sim, eu sei Mas ele não vai descobrir Você não vai contar para ele, né? Pela sua falta de infidelidade, até que eu contaria Mas eu não sou fofoqueiro É bom saber disso, meu parceiro Sim? Há as informações do meu filho Preciso ir na casa dele O aniversário dele é essa semana Preciso ver ele Ok Ai, como eu sinto falta de você e meu filho Eu fui entrar nessa vida errada Para tentar dar uma boa vida para você E para sua mãe, meu filho Mas infelizmente isso não deu muito certo E aí, você vai querer treinar hoje? É claro, né? Eu nunca dispenso um treinamento É, dá para perceber Você é boa, hein? Também não exagera, não é? Eu treino desde pequena, mas também não é para tanto Credo, isso daí é tempo demais É, quantos anos você tem? Dezenove anos É claro que não, né? Aonde já viu treinar um bebê? Só na sua cabeça mesmo Já consegui o que você me pediu Aqui é o livro com todas as informações Muito bem Está de parabéns pelo ótimo serviço Me dá aqui Eu vou ler as informações E você irá me ajudar a encontrar ele e a mãe dele Beleza? Ok Achei o endereço Aí, algum de vocês, vem aqui Estou aqui Pegue o carro e leve algumas coisas nossas Vamos para a casa da mãe do meu filho Ok Eu espero que ela deixe eu conhecer o meu filho Me desculpe, filho Por ser um pai tão ruim Opa, peraí Um passarinho me contou que vocês vão sair Um passarinho te contou ou você escutou atrás das paredes? Ah, não enche Sim, nós vamos sair Nós vamos tomar banho na soda Mas que palhaçada é essa? Não precisa me responder tão mal assim Uai, a culpa é sua Fica querendo saber demais, acaba ouvindo demais também Bem, agora eu preciso ir Já pegou o carro? Sim, já peguei Está lá fora Ok, vamos agora Eu acho que é aqui Eu vou entrar e você fica aí, beleza? Ok Mamãe, tem gente batendo na porta Ok, filho Eu já estou indo Hum? Você? Já não basta ter me abandonado e agora vem na minha casa Olha, Cautirine Eu posso explicar Você? Você não me deve explicações de nada Mamãe, quem é? Depois eu te falo, filho Eu te peço, por favor Me deixe conhecer meu filho Você não quis o conhecer antes e agora que não vai Sai da minha casa agora E não volte nunca mais Nossa mamãe, o que aconteceu? Nada, meu filho, nada